E uma casa foi completamente destruída durante um incêndio que começou por volta das 11 horas da noite de ontem. Foi no bairro do Rangel, aqui na capital. A idosa que morava sozinha na casa saiu e quando voltou já tinha perdido tudo. Um laudo do corpo de bombeiros deve apontar o que provocou esse incêndio. A casa não tinha energia elétrica. A moradora disse que tinha saído, inclusive, para comprar vela. Ninguém ficou ferido, mas dá para ver que o prejuízo foi grande. Para quem tinha pouco, agora perdeu tudo completamente.